Pedalar é preciso, manter-se com saúde é necessário. Quem tem compromisso com hábitos saudáveis, já tem um compromisso nas manhãs de domingo. Participar de cada edição do Pedala Teresina. Hoje a gente precisa muito de saúde, precisa se exercitar. Até mesmo porque um dia de domingo a gente já se preocupa para não se exceder nas bebidas, nas baladas da noite de sábado. Então isso faz com que a gente tenha uma participação maior, fazer essas atividades. Então essa ideia foi muito boa e principalmente em fazer um rodízio nos bairros. E não precisa ser profissional não. Podem ser os chamados ciclistas de final de semana mesmo. O percurso é curto. As ruas escolhidas são pavimentadas. As equipes da S-Trans e do PP-TRAN orientam. Os bairros de Seu Arco Verde e Renascença, na zona sudeste da capital, foram os escolhidos para mais excedição do Pedala Teresina. O projeto da secretaria é que a gente atinja todas as zonas, sul, norte, leste e sudeste. Está dentro do calendário. Cada período que chegar, quando chegar o período a gente vai lá e faz. O prefeito da capital dando exemplo da prática da atividade física e chamar a atenção para as questões da mobilidade urbana. É necessário que nós possamos promover este esporte na cidade de Teresina. Nós sabemos que a vida moderna faz com que nós sejamos muito sedentários. Para que nós possamos ter uma qualidade de vida, uma boa saúde, é necessário que nós possamos praticar esporte. O ciclismo é um esporte simples, tranquilo, que faz com que todos possam se exercitar e garantir menos visitas ao médico. Quer dizer, o ciclismo faz com que você possa queimar o colesterol, queimar as gorduras, queimar as calorias que você ingeriu e ter uma vida com mais qualidade. Para incentivar ainda mais a prática saudável, sorteio de bicicletas. Para incentivar a meninada a participar, a rapaziada a participar, nós estamos fazendo essa promoção, sorteando bicicletas para mostrar a importância para a cidade desse esporte.